Olha quem veio, a única coisa que eu quero falar hoje, não quero falar mais nada, fala você, não quero falar nada não, tá louco, liderei, me enganaram, abriu sete pontos, todo esse blá 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 aí, eu não quero falar, ainda bem, ainda bem que eu vou me proteger de duas formas agora, do covid com essa máscara eu vou me esconder, pra ninguém ficar enchendo meu saco aí pra falar cobrando do São Paulo, tá louco, não aguento mais. Mostra os gols que ele não quer falar, mostra aí que todo mundo quer ver, e falando em gols, falando em jogadas bonitas, acompanhe hoje, Fortaleza e Santos, que nós vamos com o time alternativo, nós vamos com o time titular, não importa, nós vamos lá e mostramos como é que se joga o futuro tetracampeão da Libertadores estará em campo hoje, e ó, nessa pegadinha que vocês estão indo, é perigoso e nós ficarmos com a frente de seis ainda, hein. Eu falei que eu não ia falar nada, mas eu quero saber o seguinte, vocês vão criar vergonha nessa cara ou não vão? Hein, São Paulo? Ei, São Paulo, maravilhoso. E de jogo no Marias Parque, quatro para o Palmeiras, zero para o Corinthians. Ada, a Ada, dois vira, quatro acaba. Ada, a Ada, dois vira, quatro acaba. Ada, a Ada, dois vira, quatro acaba. Doutor, eu não me engano, é dois do Veiga e mais dois do Luiz Adriano. Doutor, eu não me engano, é dois do Veiga e mais dois do Luiz Adriano. Ah, cadê, quem falou que em salão de festa? Coisa de salão de festa? Um, dois, três, quatro. E era para ser sete. Teve dois gols anulados, impedimento. E teve lá um do Vinha e um do Breno Lopes. E ainda teve lá um, quase que o William fez, o Cássio tirou em cima da linha. 4x0, fora o show. Só não foi mais, porque o nosso melhor jogador foi expulso. Gabriel. Ah, ah, uh, uh, o Gabriel é nosso. Ah, ah, uh, uh, o Gabriel é nosso. Os caras tiraram, velho. Os caras tiraram. Atacante para por volante. E hoje nós pegamos o Flamengo para meter mais 2x0. E vamos embora. Avante, palestra. É, meus amigos. Hoje, no máximo que vocês verão, são as minhas mãos. Porque depois da surra que a gente tomou do Parmeira, eu estou com vergonha de aparecer ainda. Eu só vou aparecer quando o Coringão ganhar outra vez. E, ó, e hoje tem chance, hein? Porque o Coringão pega o esporte e vai provar que aquilo só foi um acidente de percurso, hein? Mas que foi uma cacetada, foi, hein? Mas eu não vou falar muito não, porque o Fred ainda tem que falar do São Paulo. Tá certo? Então vai, Corinthians! Coisa linda do pai!